Olá gente, aqui que tá falando o Davi Silva, diretamente da cidade de Itaúva, Ceará. Gente, hoje eu vou reformar a L200, a L200 já tá toda quebrada gente, aqui ó, ela tá toda quebrada, sem querer eu bati ela, certo, ela tá toda quebrada aqui gente, ela tá da frente, ela tá com a macho desse lado aqui, não dá pra ver muito a macho, e também tá quebrada aqui da partícula aí gente, ó, pode pegar aqui ela. Eu tô aqui da oficina gente, tô aqui da oficina, ligar ela. Vou pegar ela aqui, peraí gente, deixa eu botar aqui. Saúde gente. Saúde. Peraí gente. Agora aqui ó, vou escolher uma mojada pra ela. Vou escolher uma mojada pra ela gente, uma mojada muito legal. Vou botar nela. Peraí gente. Peraí gente, tô escolhendo uma mojada que legal. Essa daqui gente, essa daqui tá bom. Agora eu vou colocar aqui a mojada com ela. Bora rebaixar. Rebaixar ela todinha gente. Bora colocar... Ah, colocar... Ah gente. Pronto, já ajeitei. Colocar um chão. Colocar um chão aqui ó, rapaziada. Colocar um... Se eu vou colocar aquele paredão gente. Colocar esse paredão aqui ó. Deixa eu ver aqui ó, deixa eu ver qual que eu coloco. Deixa eu ver aqui gente. Bora aqui. Se você gosta de reforma de carro, se você gostou de reforma de carro, já vai deixando o like, já vai se inscrevendo no meu canal, se você não é inscrito. Já vai apertando o sininho. E também já vai compartilhando. E se vocês querem que eu entrega mais vídeo reformando carro, aqui do Arrebaixar do Brasil, deixa aqui nos comentários. Gente, a cor do chão, a cor do paredão, vai ser preto. O outro falante vai ser branco. Olha aqui ó. Cadê? Cadê gente ó. Agora é a cor do... Agora é a cor do... O que tem gente? Aqui ó. Vou colocar... A cor do... Do... Do cano gente. O automotor. Aqui gente ó. Tem que... Tem que ter uma jogada mais... De caminhonete. Eu quero uma jogada de caminhonete gente. Tá... Tá aqui gente. Encontrei. Tem que ter uma jogada de caminhonete. Uma jogada de caminhonete. Melhor de caminhonete. Vou colocar um verde gente. Fica legal. Vou colocar um negócio de perito gente. Olha o lixo perito aqui ó. Vai ficar legal. Ferido. Deixa transparente né. Entendeu? Olha, gente, como ficou, entendeu? Eu achei legal o interior dessa cor, gente Eu podia mostrar pra vocês Vamos terminar aqui Eita, gente Eu vou colocar isso nas portas também Olha aqui Pronto, gente Gente, eu sei que já passou o campo do Brasil Mas eu vou colocar Umas bandeiras Vou colocar umas bandeiras, gente Na verdade, eu já coloquei, né? Deixa eu ver aqui com as bandeiras que tem Gente, eu coloquei esses bonecos pra ficar mais legal Que vocês acharam Gente Gente, eu vou encher o tanque Tchau Tchau Pronto, gente Que vocês acharam Da L200 Vocês acharam legal Ah, deixa eu desligar o farol, gente O farol tá ligado Deixa eu desligar o farol Pra não gastar gasolina Aqui, gente, ó Eu vou abrir as portas Pra vocês verem O interior Todas Três Quatro Aqui, gente, ó Interiorzão As portas Ah, eu vou abrir também O motor Aqui, gente, ó O motor Motorzão Aí, ficou legal O chão aqui Aqui é grave também, ó Paredão Deixa eu fechar aqui, gente Frente Pronto Fechar as portas Pronto Puxar as portas Puxar as portas Puxar também um capô Prontinho, gente Você já acharam Se você já acharam Se você já acharam legal Deixa o like Se inscreva Se você gostar, aperta o botão aqui Se inscrever Certo? Aperta o sininho Gente, eu tô pensando em fazer uma série de GTA Tô pensando em fazer uma série de GTA O nome da série vai ser GTA Vida Real Se você quer, deixa o like Se você quer que eu traga Deixa bastante like E compartilha Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau